Ah, shit. Aqui vamos de novo. Eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Eu vou comprar um bolo. Então minha mãe acabou entendendo isso e decidiu não fazer o bolo e saiu com ele pra comprar algum bolo, assim, na cidade. Com a cobertura de chocolate. Quando foi de noite, nós comemos o bolo, a minha irmã, a amiga dela, meu pai, eu. Aí veio o dia seguinte. Então decidimos comer de manhã, no café da manhã, né? Claro. Só que como eu acordei um pouco tarde, quem comeu foi a minha irmã, minha mãe e a amiga dela. Amiga da minha irmã, né? E aí, quando eu acordei, de costume, eu sempre escuto música. É sério, eu sempre escuto música, é dia sonoro. Eu meio que viciei nisso. E eu estava comendo lá o bolo. E enquanto eu estava assistindo música, andando pela casa... Aí a minha irmã, ela estava comendo, até que viu uma coisa. Pera, o que é isso? É, gente... Aí depois que eu vi a minha irmã estranhando um pouco o prato, por algum motivo, nem tanto, né? Mas aí as três ficavam se olhando de um jeito totalmente estranho, aí eu fui perguntar. Ei, o que aconteceu aí? E a amiga da minha irmã falou. Só olha. E foi aí que eu vi aquela perninha de barata. E eu não sei muito bem como era a minha reação. Ou se eu me matava, ou se... Ou se eu me matava. Depois disso, eu vi as duas correndo rapidamente pra pia, indo vomitar. BLEH! E aí no final das contas... Aí minha irmã ficou mal traumatizada. E porque... Ela nunca mais vai comer bolo da rua. Ela só vai comer o que ela for fazer. Ou que a minha mãe... É, for fazer um bolo. E ela está traumatizada até agora. Coitada. Meu Deus do céu. E aí eu também fiquei com um persistimento ruim, mas... É vida, né? Até porque... Todo chocolate vem com inseto. É, então... Foi mal pela demora de postar vídeo. É porque... Além de eu estar ocupado fazendo atividades, eu estou... Sem internet e com preguiça. É isso. E eu queria agradecer ao Pitel que acabou me divulgando, né? Ih, Pitel. Vai fazer com que beijo, cara. Já... Já está... Já está me decepcionando contigo aí, tá? Então... Ai, ai, eu estou ficando a mesma coisa. É interessante, né? Eu acabei de agradecer ao cara e estou criticando ele. Olha o nível. E eu queria... Pelo menos pedir uma coisinha para vocês. Vocês poderiam mandar algumas perguntas aí nos comentários? Eu estou pensando em fazer um vídeo respondendo elas. Então, desde já, eu agradeço. Então... Até mais. Tchau.